Música O CPP, em parceria com a Diretoria de Ensino da região de Jundiaí e com a Unidade de Gestão de Educação da cidade, promoveu um encontro de formação com educadores e gestores da cidade de Jundiaí e região. O evento, que aconteceu no auditório da Unip na manhã de quarta-feira, 21 de agosto, contou com apresentações culturais em sua abertura, com destaque para a performance dos alunos Cristiano Ronaldo da Silva Aleluia e Alessandro de Souza Acácio, da Escola Coronel Siqueira de Moraes. A atração principal do evento foi a palestra Problemas de Convivência na Escola, Pesquisas e Intervenções, da professora doutora Thelma Vinha, que é pedagoga e doutora em Educação pela Unicamp, professora do Departamento de Psicologia Educacional e coordenadora do Grupo de Estudos Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública do Instituto de Estudos Avançados da mesma instituição. Compuseram à mesa o professor Silvio dos Santos Martins, primeiro vice-presidente do CPP, Vasti Ferrari Marques, gestora de Educação de Jundiaí, e Valdete Ramos de Oliveira Melo, dirigente regional de ensino de Jundiaí. Realmente, a presença da Thelma Vinha ilustrou aquilo que se quer fazer para resolver, ou pelo menos tentar resolver, o problema da violência e da indisciplina que ocorre nas escolas do Estado de São Paulo. Nós temos trabalhado muito, acho que todas as redes, a municipal, a estadual, a particular, na formação dos nossos educadores para o trabalho com saúde emocional, especialmente. Nós, em Jundiaí, que trabalhamos numa rede com crianças até 10 anos de idade, até o Ensino Fundamental 1, temos como premissa os projetos que vão trabalhar com professores e crianças na perspectiva de um projeto colaborativo, participativo, em que a gente consiga definir os nossos sentimentos, verbalizar e expressar as nossas emoções, trazendo para um trabalho coletivo, de grupo, essa necessidade de trabalharmos sempre juntos, em prol e em benefício de todos e todas. Então, eventos como o CPB está promovendo, é um grande parceiro da Diretoria Regional de Ensino, é um grande parceiro da Secretaria Estadual de Educação. Então, ter profissionais como hoje a professora Thelma Vinha discutindo o tema da convivência dentro da escola fortalece essa outra dimensão, que é a dimensão da comunicação e das questões socioemocionais. Estiveram presentes na ocasião o professor Azuaiti Martins de França, segundo vice-presidente do CPP, Alessandro Soares, diretor-geral da instituição, além de membros da diretoria da entidade. Em sua apresentação, Thelma Vinha falou sobre a necessidade de se desnaturalizar a violência cotidiana, sobre ferramentas para profissionais da educação lidarem com conflitos, e pontuou a importância da escola na vida de crianças e adolescentes, como entidade educadora para o mundo público, onde o jovem deve aprender os conceitos de igualdade e respeito à diversidade. No cotidiano da escola, existem inúmeros episódios, acontecem inúmeras situações de violência, de conflito, e os estudos têm mostrado que tem tido um aumento nos conflitos, nas indisciplinas, nas violências na escola. E, ao mesmo tempo, isso impacta a saúde mental dos profissionais, como também dos estudantes. Então, é fundamental que essas questões não só sejam discutidas com base em pesquisas, em estudos, mas também possa se pensar em alternativas para o enfrentamento da violência e para a construção de uma convivência mais democrática, mais positiva nas escolas. Então, esse evento é fundamental para que essas questões sejam abordadas com base nas pesquisas, nos estudos. Legenda Adriana Zanotto